Chegou na hora H e não durou o que gostaria? Provavelmente você pode ter ejaculação precoce. Vamos discutir um pouco sobre isso. Antes de mais nada, vou pedir para você dar o seu like, se inscrever e compartilhar o nosso canal. A ejaculação precoce nós classificamos como sendo um tempo de aproximadamente um minuto ou menos de um minuto entre a penetração ou a ejaculação. Porém, consideramos tempos arredondando ali, próximo de três minutos, mas que isso gere um estresse muito grande para o paciente e que ele ache realmente que aquilo ali está tendo impacto negativo na sua vida. Nesses casos também vamos considerar como uma ejaculação precoce. A prevalência da ejaculação precoce na população é de 5%. A gente sabe que esse tempo ejaculatório vai diminuindo ao longo do tempo. Então, é o contrário. O paciente mais jovem, em geral, todo mundo acha que é mais rápido. Mas não. Esse tempo ejaculatório vai diminuindo, vai encurtando conforme o paciente vai ficando mais velho, principalmente depois dos 51 anos de idade. Sabemos também que a ejaculação precoce não é afetada pelo seu status marital. Quer dizer, se você é casado, se você é solteiro, como é que está o seu status civil? O status civil não altera a presença ou não da disfunção erétil. Um ponto também interessante de falar é que baixo nível educacional também propicia disfunção erétil. Ele é mais comum em pacientes com baixo nível educacional. Fator de risco, nós temos uma mistura de fatores de risco. Você pode ter uma inflamação na próstata, você pode ter uma alteração na tiroide. Então, são múltiplos fatores. Fatores genéticos, testosterona alta, síndrome metabólica. Tudo isso vai estar relacionado à presença de uma ejaculação precoce. Nós sabemos que o impacto da ejaculação precoce é muito grande na vida do indivíduo. Isso vai gerar estresse, isso vai gerar ansiedade, depressão, problemas relacionais, problema com a esposa, problema com a namorada, problema de autoestima. Então, realmente, gera um problema muito grande e por isso ele deve ser tratado. E você tem que procurar ajuda. E o mais incrível é que apenas 9% dos pacientes que têm ejaculação precoce procuram ajuda médica. É um número muito pequeno. A maioria fica com vergonha, acaba não procurando ou acha que não tem solução. Nós podemos alencar também como causas uma hipersensibilidade da glândula, alterações da tiroide, alterações de receptores no cérebro que podem gerar essas alterações de ejaculação precoce. Nós classificamos a ejaculação precoce como aquela que ocorreu a vida inteira ou aquela que se iniciou de forma imediata há pouco tempo. Então, a gente classifica como ejaculação precoce da vida inteira ou ejaculação precoce adquirida. Há também hoje outras duas formas de ejaculação precoce. É o que chamamos de ejaculação precoce variável, quer dizer, em alguns momentos o paciente apresenta essa ejaculação precoce, em outros momentos não apresenta. E a ejaculação precoce subjetiva. O paciente acha que tem ejaculação precoce, mas o tempo dele é um tempo dentro da normalidade. E qual é o tempo médio entre a penetração e a ejaculação? Bom, esse tempo médio é de 5,4 minutos. Sabemos que em pacientes entre 18 e 30 anos, esse número é de 6,5 minutos. E pacientes mais velhos, depois de 51 anos de idade, esse tempo já passa para 4,3 minutos. Existem várias formas de se tratar a ejaculação precoce, desde medicações orais a tratamentos tópicos, colocar um creme no pênis, utilização de algumas drogas, algumas medicações. Hoje nós temos medicações novas, que você pode tomar 3 horas ali antes da relação sexual para não ter que tomar uma medicação de forma contínua. Ou não, ou podemos fazer uso de uma medicação de forma diária. E, em geral, as respostas às medicações é um aumento médio de 800% do tempo ejaculatório. Em alguns casos, onde há também uma ansiedade presente, podemos recomendar também uma psicoterapia. Tudo depende do que será avaliado. Por isso, então, que eu digo, não fique nesses 9% apenas que vão procurar ajuda. Sai daí da cadeira, vai procurar o seu médico urologista-andrologista e resolve de uma vez por todas esse problema de ejaculação precoce.